Uma pesquisa publicada na revista científica americana Science aponta erros graves do governo brasileiro no combate à pandemia. Entre os fatores que contribuíram para o aumento da Covid-19 no país, está a falta de alinhamento político entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores e prefeitos. Além disso, houve falha na intensidade das medidas de distanciamento e o uso de tratamentos sem eficácia, como a hidroxicloroquina. A publicação científica também apontou que o Brasil não interrompeu serviços de transporte entre cidades e estados, o que facilitou a circulação do vírus. Durante a eleição da nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse hoje que o mundo inteiro tem visto o sofrimento do Brasil durante a pandemia. O dirigente ficou feliz pela aplicação de 32 milhões de doses no país. Ele afirmou o apoio ao Instituto Butantan, que fabrica a Coronavac, e a Fiocruz, fabricante da vacina da AstraZeneca Oxford. Seis capitais suspenderam a aplicação da primeira dose por falta de vacinas. Rio Branco, Maceió, Salvador, Goiânia, Florianópolis e João Pessoa. Na capital paraibana, a segunda dose também foi paralisada. O Ministério da Saúde disse que 6 milhões e 300 mil imunizantes serão enviados para as capitais amanhã. O Mato Grosso decretou situação de emergência para frear o avanço da Covid-19. O decreto, publicado no Diário Oficial do Estado, facilita a chegada de recursos federais. Mas antes, a determinação precisa passar pelo aval do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Em Goiânia, começou uma testagem com 3.500 pessoas sem sintomas da Covid-19. Quem testa positivo é orientado a ficar em isolamento social. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura da capital goiana. Quem tiver os sintomas deve procurar as unidades de saúde da cidade.